Quais são as diferenças entre os tops de linha da Samsung? Estou falando do S23, S23 Plus e S23 Ultra. Nesse vídeo eu quero trazer para você as principais diferenças entre eles. Então, bora lá! Uma coisa que é notória quando a gente olha para os modelos é que o S23 e o S23 Plus, eles têm o mesmo design. A sua traseira, a sua borda, elas são muito semelhantes. Diferente do que acontece no S23 Ultra, que é um celular mais quadrado, mais ponturo também, né? Também é bem perceptível o tamanho das telas dos aparelhos. Porque o Galaxy S23 é um celular top de linha. Mas eu acredito que é um celular que vai agradar mais pessoas que gostam de celulares menores. Porque nós temos aqui também uma tela menor. Ele é o único da lista que vem com uma tela de 6.1 polegadas. Então, se você curte telas maiores, você precisa ficar mais de olho no S23 Plus e também no Ultra. O Plus vem com uma tela de 6.6 polegadas, que é um tamanho excelente e excepcional não somente para você mexer no dia a dia, para vídeos e jogos também, mas o Ultra ainda ultrapassou o Plus, que vem com uma tela de 6.8 polegadas. Então, se você curte tela enorme mesmo, é o Ultra que vai te atender melhor. E não é só isso as diferenças. Em relação à resolução de imagem, o S23 e o S23 Plus traz o mesmo tipo de resolução, que é uma resolução Full HD Plus de excelente qualidade. Mas o S23 vai acabar tendo mais pixel presente do que no S23 Plus, já que como eles têm a mesma resolução e o S23 Plus é maior, o pixel fica mais espalhado na tela comparado à compressão que ocorre no S23 normal. Só que o S23 Ultra tem uma resolução diferenciada. Pois é, nós temos aqui a presença do Edge Quad HD Plus, que é uma das maiores resoluções presentes atualmente no mercado. Sem contar também que o Ultra é o único que vem com o Dolby Vision presente, que vai trazer realmente para você uma imersão diferenciada quando o assunto é qualidade de imagem. Em contraste e brilho, você vai ter realmente uma experiência que os outros dois aparelhos não vão conseguir proporcionar com o seu HDR10 Plus. O que é bacana neles é que os tipos de tela presente de todos os três é o Dynamic AMOLED 2X, que é uma das maiores tecnologias, as mais atuais do momento. Então, embora não tenhamos o Dolby Vision no S23 e o Plus, você tem pelo menos um tipo de tela diferenciado agora no mercado. E acabou por aí? Não. O que é legal é que a velocidade da tela dos três modelos é uma tela de 120 Hz. E isso vai fazer muita diferença, principalmente em jogos e vídeos que forneçam essa possibilidade de velocidade de tela. E falando em jogos, olha, aqui a Samsung acertou de um jeito assim, ó, excepcional. Nós temos agora o melhor processador no mercado quando o assunto é Snapdragon. O Snapdragon mais atual da Qualcomm está dentro do S23. Nós temos aqui o Snapdragon 8 da geração 2, que é um aparelho com desempenho excelente. Só para você ter uma ideia, como eu não tenho um aparelho aqui em mãos, olhando os testes de benchmark da AnTuTu, do site da Kimovil, este aparelho conseguiu chegar a um desempenho de pontuação de 1.148.900 pontos. É sério, isso daí, ó, estraçalha qualquer outro aparelho normalmente que temos aí no mercado. Claro, estamos falando de um top de linha e a Samsung realmente colocou o melhor processador presente na Snapdragon. Isso vai ser muito bom para otimização de aplicativos, desempenho em jogos e, é claro, né, na utilização do dia a dia. Ah, e lembrando que caso você tenha interesse em algum dos modelos, vai ter links na descrição, no primeiro comentário fixado também, que através desses links você consegue comprar em fornecedores confiáveis e ainda ajudar o canal a trazer aí novos conteúdos. Outra diferença entre eles também é o armazenamento interno. Porque o Galaxy S23, ele acaba sendo mais limitado em opções para você adquirir com armazenamento e o Ultra, o melhor, né, com mais espaço possível. O S23, ele tem a possibilidade de você comprar com 128 GB de armazenamento ou 256. Já o S23 Plus tem a possibilidade tanto de 256, mas também de 512. E o Ultra é de 256, 512 e 1 TB de armazenamento. Então, você não vai ter dores de cabeça quando o assunto é armazenamento nas linhas S23. E o bom quando a gente fala também de celulares top de linha é que a gente consegue ter os melhores recursos. E é isso que acontece em toda a linha S23. Porque a One UI 5.1, que é a mais atual do momento, está presente nos aparelhos. Então, você vai conseguir utilizar todos os recursos disponíveis que a Samsung proporciona. E, é claro, trabalhando tudo isso no sistema operacional da Android 13, que também é o mais atual do momento. E agora, vamos falar de um dos pontos mais importantes que eu sei que você fica de olho quando está pensando em adquirir um modelo top de linha ou está curioso para saber as diferenças, os conjuntos técnicos sobre ele, que é a questão das câmeras. O S23 e o S23 Plus, eles têm os mesmos conjuntos de câmera. Então, na sua parte traseira, nós temos uma câmera principal de 50 megapixels, temos também a lente de telephoto de 10 megapixels e a sua câmera, a sua lente de grande-angular de 12 megapixels, que, claro, perde muita qualidade comparado à câmera principal. Só que o S23 Ultra, ele vem assim, para escancarar falando, olha só, se você quer câmera realmente boa, esquece os outros dois e vem diretamente para mim, porque eu tenho aqui uma lente principal de 200 megapixels. Pois é, é algo exuberante, realmente diferenciado. E a Samsung promete o seguinte, que se a gente adquirir um modelo como esse, ela garante que você vai ter uma qualidade de foto como fosse uma câmera profissional. E acompanhada também na parte traseira, temos a câmera de telephoto também de 10 megapixels e a grande-angular de 12 megapixels. O que é legal é que ambos os aparelhos conseguem gravar em 4K e até mesmo em 8K. Mas temos algumas funcionalidades em relação à câmera entre os três modelos. Entre elas, a função Night to Graph, que é uma inteligência artificial que nós temos dentro do aparelho, que vai fazer o possível para quando você estiver em ambientes com pouca luminosidade. Caso você tire ali uma foto, o aparelho vai ter essa inteligência que vai fazer o possível para trazer mais brilho e cores mais vivos para a imagem, mesmo que o ambiente não esteja tão agradável para proporcionar uma experiência de brilho, né? De qualidade muito boa. E é claro que o S23 Ultra, entre os três, acaba se saindo na frente, né? Nós conseguimos com essas câmeras também fazer uma remasterização de imagens. Não somente fotos de tempo real, mas fotos antigas. Ele vai fazer uma inteligência ali, vai tentar entender como é que está aquela imagem e trazer mais nitidez e brilho. Então ela vai ficar com uma aparência melhor do que realmente a foto original. Todos os aparelhos também já vêm com a tecnologia 5G presente para dados móveis. E falando até em dados móveis, né? Chips de operadora, Todos eles também têm a possibilidade de você utilizar chips de operadora físico, como também o virtual através do eSIM. Você pode ligar para a sua operadora, pedir um número e vai ser embutido na placa-mãe do aparelho, sem precisar utilizar o chip físico. Então isso é algo excelente aqui no Galaxy S23 em todos os modelos. Agora uma coisa que você precisa ficar muito atento quando quer escolher algum dos modelos, é se você está inscrito no canal. É isso mesmo, vai. Já verifica. Não está, não é possível. Então já se inscreve, ativa o sininho de notificações também, que assim você fica sempre por dentro das novidades que eu trago aqui para ajudar você a sempre fazer uma compra inteligente. Agora, falando realmente de um ponto que você precisa ficar muito atento mesmo, é a questão da bateria. Porque o Galaxy S23, entre os três, é o que vem com a menor bateria. É uma bateria de apenas 3.900 mAh. O S23 Plus vem com uma de 4.700 mAh e o S23 Ultra com uma de 5.000 mAh. Então o S23, entre os três, vai ser o que vai acabar, muitas vezes, descarregando mais rápido. E se você é uma daquelas pessoas que tem a facilidade de deixar o celular cair no chão e acabar tendo problemas com ele, fica tranquilo, porque aqui o Galaxy S23, ele vem equipado com um Gorilla Glass Victo 2, que é uma película de vidro colocado, não somente na parte da frente, na tela, mas também na traseira do aparelho para proteger ele, caso ocorra queda. E também é ali se você acabasse arranhando o aparelho. E já que eu estou falando de proteção, olha só que coisa curiosa, já que a Samsung está preocupada com o meio ambiente. Muitos dos componentes presentes no Galaxy S23 é feitos de matéria reciclável. A sua caixa é feita de material reciclável, nós temos uma película de papel, pois é, uma película PET, e vidro também reciclável. E temos que ficar feliz com a Samsung porque os modelos nacionais dos Galaxy S23 vêm com o carregador na caixa. Só que tem uma funcionalidade que só vai ser possível você utilizar comprando por fora, que todos eles têm a possibilidade de utilizar o carregamento sem fio. Aquele em que você só deixa o aparelho posicionado e ele começa a carregar mesmo que não esteja utilizando um cabo. O S23 Plus vem com o Dolby Atmos presente, você então vai conseguir ter uma experiência sonora diferenciada. O S23 normal não vem. O Ultra, eu não consegui informações claras que tem também, mas possivelmente haverá, só não vou confirmar para você, porque eu não consegui uma informação clara da Samsung. Mas temos ainda um outro diferencial para o Ultra, que é a sua caneta S Pen. Pois é, nós temos a presença apenas neste modelo da caneta para você utilizar da sua criatividade e também para várias utilidades do dia a dia. E ela também foi feita, na sua parte de plástico, de plástico reciclável do mar. E essas são as principais diferenças entre o S23, o Plus e o Ultra. E os três modelos você consegue adquirir olhando os links na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.